Um dia meus amores, bom dia, a gente começa esse um dia comigo, o barulho aí é o Jolie limpando a casa toda, eu já como vocês viram, eu levantei, tirei lençóis da cama, não falta ainda fazer uma maquiagem, porque eu me arrumo sim, não importa se eu saio ou não, não aquela maquiagem, mas eu dou uma ajeitadinha, vocês vão ver daqui a pouquinho, arrumadinha. Já me arrumei, já coloquei minha roupa, tomei banho, me arrumei, e aí como hoje é só mesmo o aspirador e dar uma ajeitadinha na casa, eu faço assim, normalmente eu arrumo casa de sábado, quando eu trabalho, sábado que eu arrumo tudo, mas como nós estamos no lockdown e eu estou em casa, eu tenho arrumado de sexta-feira, às vezes de segunda-feira eu não tenho, mas de sexta eu tenho tirado os lençóis, que normalmente eu faço de sábado, e agora eu tô fazendo de sexta. Mas esse aqui é o meu dia, vocês vão passar hoje aqui um pouquinho o meu dia, o dia comigo, o tempo, olha como está esse tempo hoje, gente, vou mostrar pra vocês, virar aqui de uma forma bem devagar pra vocês verem. Olha, choveu bastante, agora parou, então o ventinho deu um vento ali, tô vendo que o meu potinho voou, mas ontem à noite ventou muito e ainda está ventando bastante, então é isso, eu já peguei meu café, eu vou agora dar um, quer vendo, eu boto as coisas tudo aqui pro alto, tá vendo? Tá uma baguncinha, flores aqui, meu café, flores que já não estão tão bonitas mais, essa aqui também, jogar essa água, eu sempre troco assim durante a semana umas duas vezes a água, ela tá linda, mas já tá com cheiro ruim, sabe? Então eu vou dar uma arrumaçãozinha aqui, é isso aqui, ó, tá aqui, ó, meu devocional, minha bíblia, que é, tenho, já falei com vocês, pra quem não me segue, gente, me segue lá no Instagram, eu já mostrei sobre o meu plano de leitura bíblica, tudo, tô aqui, gente, meu cafézinho, e vou ali agora arrumar a minha cama, é, que vocês viram desarrumando aí tudo pra botar pra lavar, vou arrumar minha cama, vou me arrumar, e aí deixei lá, vamos lá, gente! Sentei aqui, eu vou passar aqui um, algo no meu rosto, uma maquiagenzinha bem levezinha, eu gosto só de dar um, um jeitinho, sabe? E hoje eu vou usar só um, é um pó base da Mac, que eu gosto muito, então é só mesmo pra tirar aquele um pouquinho, o rosto amassado, sabe? Então, enquanto o Johnny tá ali, aí eu, já tá vindo do lado de cá, gente, ele não me deixa em paz, se ele entra aqui, não, e aí eu aproveito, é algo que normalmente eu faço pra trabalhar, eu ainda uso a... pra trabalhar eu uso... base normal, mas como eu tô em casa, eu tô evitando, sabe? Aí eu tô usando esse pó base, que eu acho que fica muito, 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 muito melhor. Gente, eu tô usando um body tão bonitinho, que é uma gracinha. Então, vamos lá, eu pego... essa aqui normalmente é uma maquiagem que eu faço quando eu estou correndo, eu quero ser rápida, sabe? Aí eu faço essa maquiagem, não tem nada demais. Pego um lápis preto, passo aqui, ó, na área dos olhos. Gente, a gente só ensina aquilo que a gente sabe, né? Então, eu não tô ensinando nada, não. Tô batendo papo com vocês. Uma coisa que vocês sempre me perguntam, ô, Johnny, abençoado, vai pra lá. Deixa eu empurrar ele pra lá, gente. Pronto, agora a porta fechada, ele vai ver que precisa ficar ali. É, uma coisa que vocês sempre me perguntam lá no Instagram, é, Cris, você se arruma todos os dias, nossa, se arruma a casa arrumada. Eu, pra mim, não é me arrumar, assim. É algo básico que eu faço todos os dias, é uma coisa que eu faço há muito tempo, sabe? É, eu já comentei com vocês, que a minha mãe comenta, fala assim, então, quem você puxou isso? Eu vim de uma família muito, mas muito, mas muito simples, sabe? Papai sempre foi a única pessoa que trabalhava em casa, então, a gente dependia, meus irmãos, quatro filhos do salário do papai. Então, assim, graças a Deus, nunca faltou nada. Nunca tivemos o desprazer, vamos dizer assim, sei lá qual é a palavra usar, de passar fome, nunca passamos fome, mas sempre vivemos com o básico, sabe? Com o que dava, com o mínimo, ainda mais pequeno. Depois, meu pai, graças a Deus, foi no trabalho também. Foi melhorando a posição dele no trabalho, e aí, pôde nos proporcionar algumas coisas, assim, boas, sabe? Graças a Deus, meus pais sempre tiveram casa própria, mas simples, sabe? Vêm pais muito simples. Minha mãe, por exemplo, não tem nada de... Minha mãe não é nem um pouquinho vaidosa, sabe? Hoje em dia, quando ela era mais nova, sem filho, logo que o papai conheceu, ela era bem bonita e bem vaidosa. Depois, teve vários problemas de saúde, e aí mamãe nunca ligou. Então, mamãe sempre falou, não sei da quem você puxou desse jeito, você gostar tanto de maquiagem. Maquiagem, de se arrumar as coisas de casa. Eu sempre tive, acho que é algo que tá em mim mesmo, de me cuidar, de cuidar da minha casa. Sempre gostei desse tipo de coisa, sabe? Então, eu lembro aniversário de 15 anos, todo mundo naquela coisa de festa, de festa, todo mundo querendo festa. E eu não fiz festa nos meus 15 anos. Eu pedi para o pai um curso. Um curso de... Na época, quem aí é da minha idade deve conhecer esse curso. O curso era da Sosila. E era um curso de modelos e manequins. E eu queria fazer esse curso de manequim. Eu falava, eu não quero ficar gastando dinheiro com festa, para as pessoas saírem falando mal. E o que eu ganho com isso, né? Eu não ganharia nada com isso. Então, é... Aí, papai me deu. E minha mãe... Meu pai não queria muito. Tinha uma cabeça, né? Achava que... Essas coisas, né? Coisa de quem não tinha que fazer. E outras palavras mais. Então... Mas aí, eu fui fazer. Mamãe me deu. Pagaram com a maior dificuldade. O abençoado do curso. E nesse curso, você aprendia muito. Boas maneiras. Etiqueta. Como sentar. Não só o curso de manequim normal. Mas toda uma... Você aprendia muito mais. Então... Eu fiz esse curso. E depois disso, então... Aquilo que eu gostava... Aflorou mais ainda. Mas eu acho que... É... A gente precisa... Se cuidar, sabe? Porque às vezes eu escuto cada coisa. Ah, mas eu tenho filho. Aí eu não tenho... Não tenho dinheiro. E não tem nada a ver com dinheiro. Muitas pessoas... Essa caneta aqui é ótima pra fazer o delineador. Eu amo. É... As pessoas pensam que tem a ver, sabe? É... Se arrumar. Se cuidar. Com dinheiro. Não, não necessariamente... É... Você pode se arrumar... A maioria das minhas roupas, por exemplo... É de uma loja muito popular aqui na Holanda. A Primark. É uma loja muito popular. Ela é mais popular do que a C&A. Pra vocês terem uma ideia. Ela é bem mais barata que a C&A. Então... É... O que eu falo sempre... Com algumas amigas e tudo. Você não precisa usar tudo de lá. Você pode mesclar. Mas é... Não tem como você dizer... Eu não consigo me arrumar porque não tenho dinheiro. Sabe? Ou então não... Não fico arrumadinha. Não me maquiei. Gente, tem perfumes mais baratos. Tem... O problema não é... O preço das coisas. Sim, a gente querer se arrumar. Se cuidar. Sabe? Então... É... E eu já tenho isso já há muito tempo. Eu me levanto. Eu... Eu me arrumo. Não precisa ser... É... Como hoje aqui. Um pozinho. Um rímel. Um negocinho que eu já faço tão rápido. Gente, eu gasto aqui normalmente dez minutinhos todos os dias aqui. Mas eu me sinto tão bem fazendo isso. Então eu me cuido primeiro. Aí você fala... Cris, e quando seus meninos eram pequenos? Fazia o mesmo. Eu acordava, colocava eles, fazia a mesa, tomava café com eles, deixava eles no sofá ali, algum lugar, brincando um pouquinho. Eu ia pro quarto, arrumava minha cama, me arrumava, tomava meu banho, me arrumava e pronto. Ou às vezes deixava eles debaixo do chuveiro, o Tiago na época maiorzinho, debaixo do chuveiro e ia me arrumar. Porque, gente, se a gente não tiver bem, como é que você vai cuidar de alguém? Então, se cuidar. Eu sempre fui dessa de me cuidar primeiro. Cuido pra poder... A gente poder cuidar dos filhos, do marido. Aí, tá vendo? Aí agora eu vou fazer aqui o restinho pra não ficar esse vídeo super comprido. É... Não, só falta só o blush. Deixa eu terminar aqui logo. Ó. E aí depois eu só vou ajeitar meu cabelo e pronto. Então é isso, ó. Então a gente se cuidar, sabe? Gostar de querer se cuidar. Ó. É isso aí, gente. Olha quanto tempo que eu gastei. Quase nada, né? E se a gente já tem filha com a... Com a minha caixinha de maquiagem aqui. E aí, que eu não passo o batom, que daqui a pouquinho eu vou almoçar, eu faço esse... Primeiro esse protetor aqui. Protetor não, né? É esse... É protetor labial? Aí depois, depois que eu almoçar, eu vou... Aí sim. Acho que eu vou botar um arquinho. Eu não sei o que eu vou fazer no meu cabelo. Vamos ver se eu faço caixinho. Eu só deixo ele assim. Eu tenho amado. Ontem à noite eu... Eu fiz aquela escova que eu mostrei já pra vocês lá no Instagram. Mostrei a escova que eu comprei. Por isso que é legal vocês me seguirem lá no Instagram. E eu tenho gostado bastante dessa escova. Mas eu vou ali a hora fazer. Vou pra eu comer, almoçar. Ó, gente. Eu já ia pra sala e esqueci de mostrar pra vocês, ó. Eu tô com chinelinho, né? Eu coloquei esse cintinho aqui que eu achei uma graça. É, isso. Um cintinho que eu achei uma graça. E, ó. Tá vendo? Nada demais. Esse body é lindo. Olha, é um body lindo. Aí eu coloquei com esse terceira peça que eu amo. Vocês sabem. E deixei o cabelo assim mesmo. Já fiz a escova ontem. Deixei ele assim soltinho. Então, vamos lá na sala. Dar uma arrumada naquela bagunça que tá lá, né? Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Só mesmo pra dar um tapinha, eu liguei aqui a minha lâmpada BG. E a gente perfuma a sala inteira. Então, eu tirei um pozinho assim rápido. Eu vou ver se hoje eu busco flores. Eu tenho que tirar aquela dali também. Que já tá feia. Já separei aqui. Essa é a caixa que chegou do... Como chama? Do... Zero. Que é internet. Que eu preciso dar... Que eu preciso dar... Denis quer dizer, tem que estar lá aqui. E do resto aqui tá tudo limpinho. Graças a Deus. Tá vendo? É só um tapinha mesmo pro final de semana. Limpar mesmo. Acho que eu vou limpar segunda-feira. Mas eu gosto. Se passo aspirador, já passo o pano. Aquele dali que eu gosto demais. Esse aqui, ó. É fácil porque... Vocês também me perguntam, Cris, onde você joga esse pano? Eu lavo esses panos com um tapetinho do banheiro, sabe? Então, eu junto. Eu tenho uma caixinha ali, um baldinho. Junto. E depois eu lavo a 60 graus. Lavo tudo. Fica tudo limpinho. Não gosto de... Sabe? Eu gosto de pano de... Que não deixa de ser um pano de chão, né? Mas um pano diferente de chão. Eu vou agora passar o pano de chão ali, ó. No corredor. Na cozinha pra baixar o tapetinho. E pronto. Denis saiu. Foi lá na minha sogra. Tô com outro cafezinho aqui, gente. Porque, olha... Eu sou trincada no café. Aí troquei as almofadas ali também. Tirei aquele coloridão. Botei alguma coisa. Eu tô querendo comprar umas almofadas. Umas capas. Ou até mesmo costurar. Eu tenho tecido aqui. Eu acho que eu vou costurar. É... Aqui no meu canal tem como eu faço capa de almofada sem zíper. Bem fácil. Fica bem bonitinho. Eu tinha um montão que eu acabei dando embora. Porque eu tinha na... É... Eu colocava nas cadeiras do jardim da outra casa. E aqui eu não tenho, né? Então, é isso. E olha o vento, gente. Terrível. Mas vamos lá. Deixa eu acabar aqui de passar... É... Meu Deus. Botei o pano em cima da cadeira. É... Acabar de passar o pano nesse chão. Porque senão não é hoje, né? Hoje eu não termino. Pronto. Já coloquei o tapete. Já passei pano. Coloquei o tapete. Esse tapete vocês também... Lá no Instagram. Quando eu mostro, vocês me perguntam muito. Esse eu trouxe do Brasil, gente. Eu amo esses tapetes. Tipo essas passadeiras. Acho tão lindo. Eu preciso agora dar uma arrumada nessa bancada. Porque Denis, ele vai pra mercado. Ele faz mercado. Ele ama esse mercado. Deixa eu pegar a minha hortelã que tá aqui. Fazer o meu chá já. Eu deixei ontem. E... Aí, olha só. Eu vou colocar agora numa... Eu tenho uma bandeja maior. Então, eu vou tirar. Ele foi botando tudo assim, separadinho. Tá tudo limpo, higienizado. Mas eu preciso guardar. Eu já tirei aqui. Aqui chama Cordon Bleu. É carne moída com queijo. Dá pra fazer pra almoço, pra mim. E aqui tem lentilha cozida. Que eu amo lentilha. E eu vou comer lentilha. Olha. Eu vou agora temperar. E aí, fazer essa carninha. E uma saladinha. Ali tem tomatinho cereja. Vou fazer uma salada. Aí, guardar. Tirar louça da máquina ainda. Então, tem algumas coisas ainda pra eu fazer. E o tempo do lado de cá. Nesse lado da minha cozinha. Olha. Só chove. O Denis tá chegando aqui. E eu vou dar uma acelerada aqui, gente. Senão não é hoje. O Denis chegou aqui e trouxe uns vasos lindos. A minha sogra já tinha me prometido mesmo esses vasos. Que foram da mãe dela. E... Nossa, olha que lindo, gente. Vou mostrar pra vocês. Olha só que vasos lindos. Olha. Ele é todo pintado à mão. Esse e esse aqui, ó. Eu até já lavei. Esse aqui. Olha que coisa mais linda, mais linda. Eu gosto muito desse trabalho dela esplau. Mas não com moinho, sabe? Eu gosto com florzinha. Olha que vasos lindos. Ai, gente. Ainda tá molhado aqui. Eu sequei, mas pelo jeito, sequei igual a minha cara, né? Vou secar mais um pouco. Deixar eles escorrer. Escorrer mais um pouquinho. E eu achei lindíssimo. Eu tenho dois vasos parecidos. Mas é bonito você fazer num canto assim. Colocar todos esses vasos, sabe? Juntos. Eu acho tão bonito. Lindo, lindo, lindo. Trabalho é maravilhoso. Tava olhando aqui, ó. É. A fábrica e tudo. E ela já tava um tempão falando. Cris, eu acho que só você pra querer esses vasos e tal. E eu falei, quero sim. Agora a Denise trouxe. Deixa agora esperar secar. Esperar secar agora direitinho. E aí, vem um local. Dá pra você colocar flores aqui também. Ih, já vou ver um local ali pra guardar. Pra colocar eles. Gente, acabei. Eu acabei agora de fazer as unhas. Eu estava falando com vocês. Deixa eu tentar ver se eu coloco o meu... Ai. Deixa só um minutinho aqui, gente. Deixa eu ver se eu coloco ele aqui. Que a gente pode conversar com mais calma. Isso. Eu tava comentando com vocês sobre se arrumar, se cuidar, né? Antes de ele chegar. Eu já almocei. Deixa eu falar com vocês. Já almocei. Preciso lá limpar a cozinha. Mas eu tava mexendo com água. Aí eu resolvi rapidinho vir aqui arrumar as minhas unhas. E eu mesmo que estou fazendo agora. Olha, eu pintei agora de preto. Esse esmalte aqui da Preta Gil. Que eu já comprei já tem tempo. Passei um creminho. Eu tava com um creminho aqui. É... Como chama? Da Colistar. Que eu passei aqui na minha unha. E aí eu usei o preto da... Usei como base. Esse top... Essa base. Da Cratefot. Depois eu usei o preto. E usei esse Extreme Shine. Que é um top coat. É... Da Essence. Tá? E aí eu tava fazendo as minhas unhas aqui. É... E lembrei do que eu tava falando com vocês. Sobre se arrumar, né? Que a gente não precisa... É... É... Gastar tanto. Então aqui, ó. Como agora mesmo, né? Eu... É... Normalmente eu faço minha unha de gel. Mas como tá tudo fechado. Eu vou e dou o meu jeitinho. O que é importante é tá com as unhas bonitinhas, né? No meu... Pra mim, tá? Não tô dizendo que todo mundo tem que ser assim. No meu caso. Eu quero tá com as minhas unhas direitinhas. Então eu mesmo fiz. Unha feita. Eu vou aqui dar uma olhadinha. Que eu acabei de colocar. É... Já... Quer dizer, acabei não. A máquina acabou de avisar que parou. E... Aqui é onde... Já mostrei assim, bem de pertinho pra vocês. Ah, é. Eu tava... Eu tinha enchido esse pote aqui. Que eu boto aqui perfume. São essas... Essas bolinhas perfumadas. O Denis tá ali no escritório mexendo um monte de bagulho. Da roupa, da roupa ver, pendurar, guardar o que tem que guardar. É... Que tá na secadora. Que fica ali nesse armário. Fica a minha secadora. E tirar a roupa. Pendurar essas roupas aqui. E colocar algumas pra secar. Que nem tudo eu penduro. Eu tenho aqui... É... Aqui ficam os panos de chão. Tá vendo? Eu não tenho mais. E fica aqui esses cabides de plástico. Que é onde eu penduro as camisas sociais do Denis. Algumas coisas assim que eu não quero colocar na secadora. Então eu vou fazer isso aqui também. Também já guardei toda a calcinha, sutiã, essas coisas. Já guardei. Falta só as toalhas de banho. Que foi, Lala? Ontem, Lala. Olha aqui. Foi pratosa. Tá toda bonita. Ela lá. Vem. Tá toda bonita. E eu... Que foi a bolsa que veio as coisas que a minha sogra mandou. Aqui tem uma sacola. Aqui tem um monte de coisa. Denis trouxe caixa de água que eu preciso guardar. E aqui a cozinha já foi limpa. Tudo limpinho. Deixei aqui esse meu hortelã porque eu já vou fazer um chá. É... A água que já fica ali. Eu já tomei um copo. Eu já encho o outro pra ficar aqui. E acabei de passar um cafezinho ali, ó. Um café novo. Que eu comprei. Aí eu tenho que passar o óleo hoje à noite, ó. Eu gosto de passar um óleo nele. Eu tenho um óleo próprio. Porque aqui eu corto agora a cebola. Tudo verdura eu tenho cortado nela. E fiz um cafezinho. Vou tomar um cafezinho. Vou levar um cafezinho aqui pro Denis. Esse, que ele hoje tirou o dia pra dar uma organizada nas coisinhas dele ali do escritório, papelada. Já terminei tudo lá em casa. Agora saí aqui com o Denis. A gente tá indo lá na floricultura. Como eu comentei com vocês, né? Havia comentado que ia buscar umas flores. Então a gente tá indo lá. São 5 horas da tarde já. Olha como é que tá. Como o tempo está agora. Vou mostrar pra vocês. Olha só. Como o tempo está. Parou. Já choveu um pouquinho. Parou. Agora olha que lindo. Nós estamos aqui em um dique. Toda cidade aqui tem dique, né? Uma parte mais alta. Então a gente sai lá de casa. A floricultura é bem pertinho, sabe? Aí Denis veio comigo porque é mais fácil pra carregar também, né, gente? E aí ele também escolhe o que ele gosta. E a gente sempre escolhe junto as flores. De vez em quando ele compra sozinho. Então deixei lá. Não sei se vai dar pra mostrar alguma coisa pra vocês lá. A parte de fora dá. Mas a gente não consegue entrar mais na floricultura. Eles colocaram um balcão bem na porta. Eu vou tentar ver se eu consigo mostrar pra vocês. Pra que a gente não entre mais. Não pode mais entrar na loja. Então é o jeito que eles fizeram de... Pra gente poder comprar, mas do lado de fora. Como se fosse uma feirinha. Gente, aqui é a parte de fora. Na floricultura, gente. É bem grande. É a parte de fora. Tá vendo? Então aqui fora a gente não precisa usar. É só quando entra nas lojas. Na rua a gente não precisa usar máscara. O que eu quero comprar hoje, provavelmente esse daqui. Olha só. Esse aqui é de magnólia. Tá vendo? Não, tá escrito ali de magnólia. É uns... Agora eu não sei se vende assim, ó. Olha que lindo. Ele é lindo, lindo. E abre as flores. Tá vendo? Vamos ver se eu levo isso aqui que eu já peguei. A Dani já tá vendo um outro ali. Esse é muito grande, não é não, amor? Não é não? Agora eu tenho que estar com a máscara. Então vai estar falando meio estranho. A Dani já tá ali, ó. Tá vendo? Aí você tem que entrar aqui, espera um pouquinho atendido aqui no balcão e passa para o outro lado, tá vendo? Ó, e aqui são as flores que já tá com aquecedor, tudo aqui. Esse tá bonito, amor. Pega esse aí, velho. Esse tá bonito. Ó, tá vendo? A gente já pega ali, já vemos um aqui. Vamos pegar o que a gente encomendou lá dentro. Ó, tem muita coisa. Já peguei o que tinha que pegar. Ó, tá até aqui na minha frente. Eu peguei um buquê que tá ali no chão e peguei esses galhos de... Como é que era o nome? Esqueci o nome de nome. Magnólias. Magnólias. E uma outra plantinha, a Hera, que tá aqui no chão. E tem que ser muito rápido, gente. É pegar e sair logo, não tem como ficar escolhendo e tal. Você tem que ir bem objetiva, sabendo o que você quer. Porque vocês viram lá, tá bem apertadinho. Você pega e sai, porque as lojas realmente têm que estar fechadas. Então, é um meio que eles encontraram pra vender de uma forma bem fácil, sabe? Eu vou... Daqui a pouco a gente se fala, porque no carro é horrível, né? Balança muito. E se eu já fico tonta, imagina vocês. Já arrumei as flores, ó. Um arranjo é esse aqui. Eu esperei um pouquinho pra poder arrumar as flores. Ó, eu achei bem bonito. Bem diferente, né? O outro eu arrumei, ó. Aqui, que eu arrumei os vasos da minha sogra. Eu aproveitei o arranjo que tava ali, porque ainda tinha, olha. Ainda tinha lírio fechado, então eu fiquei com dó de jogar fora. Tá bonitinho ainda. E coloquei os galhos de magnólia, tá vendo? Que ela vai abrir, fica lindo. E coloquei os vasos, agrupei os vasos assim. Não acendi a velhinha. Tá vendo? Aqui na sala de jantar, eu deixei do mesmo jeito. Eu sempre ligo só aquela luzinha lá. Você tá com tudo aceso, né? É, deixa as... Uh, ficou bem escuro agora, né, gente? Deixa eu acender a luz aqui. Ficou muito escuro. Não dá pra vocês verem direito. Eu quase nunca deixo essa luz aqui acesa, tá vendo? Eu... Normalmente essa aqui, ela fica apagada, ó. E aí eu deixo assim. E... Aqui é a sala. Aqui eu coloquei... Aqui é a sala. Aqui eu coloquei a... É... Foram dois buquezinhos. Não é buque... É, dois buquezinhos. Dois maços, assim, de tulipa colorida. Deixei assim mesmo. E aqui eu deixei esses galhinhos aqui. Sabe? Pra ficar... Eu achei mais bonitinho os galhos sozinho. Porque já tem bastante coisa. Nossa, aquela luz ali é forte, né? Deixa eu apagar a luz. Então, normalmente, só deixo assim. A luz de abajur acesa. Dificilmente tem luz aqui, essa aqui, ligada. Ou aquela da sala de jantar, quando a gente tá ali sentado pra jantar, né? Já vou arrumar a mesa. São agora... Quinze pras seis. Olha como é que já tá lá fora. E já começou a chover de novo. Ó. E é assim que eu gosto... Da... Da casa, sabe? Só com... Com abajur. E eu gostei bastante. Ficou bonito aqueles vasos ali que a minha sogra me deu. Gostei. E esse arranjo aqui também, eu gostei bastante. Eu ia fazer uma jantinha. Tinha comentado com vocês. Limpei tudo ali. A cozinha tá toda arrumadinha. O que o Denis fez? Não, amor. Não precisa. Não precisa fazer janta. Eu vou buscar um grego. Então, ele saiu. Foi no restaurante... Restaurantezinho bem pequenininho que tem. Que é só pra buscar. É grego, mas você só pode buscar, sabe? Aí ele foi lá buscar uma comidinha grega pra gente. Vai buscar mais fácil ainda, né? Tava ali respondendo algumas mensagens do meu... No Instagram. E agora eu vou aproveitar... Continuar sentadinha ali, dando uma descansadinha. Arrumar daqui a pouco a mesa pra gente jantar. Bom, né? Já deu uma boa... Já adiantada. Mas a cozinha tá toda arrumadinha. Que eu já tinha arrumado. Enquanto eu tava limpando as flores. Arrumando as flores. Aí agora... Esperar ele voltar aqui no banheiro. Eu já jantei. Já arrumei toda a cozinha. O Denis sentou ali na sala. Pra procurar um filmezinho pra gente assistir. Então eu entrei e vim aqui pro banheiro. Já tirei... Colar tudo. Vou tirar minha maquiagem. Passar a fazer todo o meu skincare da noite. Se vocês quiserem saber quais são os produtos que eu uso. Eu tenho aqui no canal. Vou deixar linkado aqui. Eu tenho vídeo de skincare de dia e de noite. Aí eu vou deixar aqui pra vocês. E deixo linkado aqui. Espero muito que vocês tenham gostado de ter passado esse dia comigo aqui. Num lockdown. Quase o dia inteiro dentro de casa. E se vocês gostaram. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal. Clicar no joinha aqui pra ajudar. Toda vez que você clica no joinha. Você quer dizer pra mim que tá gostando desse tipo de vídeo. E clicar aqui no sininho. Porque todas as vezes que eu postar um vídeo. Aí você recebe a notificação dele. Tá? Um grande beijão. E até o próximo vídeo. Eu vou aqui tomar um banhozinho. E agora o momento de descanso. 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 Obrigado.